A gente acaba de receber uma informação que um avião da American Airlines se chocou contra um dos prédios da World Trade Center, das Torres Gêmeas, um dos maiores prédios do mundo. A gente não sabe ainda que tipo de aeronave era e nem para onde iria. O que a gente sabe nesse momento é que é uma aeronave de grande porte da American Airlines que se chocou contra um dos prédios. Estamos aguardando informações ainda do governo americano e das agências de notícias que estão, obviamente, correndo para lá para saber o que realmente aconteceu. Olha, comunicação é a forma como você chega ao outro lado, você atinge a pessoa com quem você quer se comunicar. Eu aprendi que você fala para uma só pessoa, você não fala para muitas pessoas, é que você fala para cada uma delas. Podem ter 10, 20, 30, 1 milhão de pessoas te ouvindo, mas você tem que se comunicar com cada uma delas individualmente. Então a comunicação é isso, é uma carga de expressões que envolvem a voz, que envolvem o gestual. Porque mesmo você estando atrás das câmeras, ninguém te vendo e você se comunicando, você vai falar com as mãos, você vai falar com a expressão do rosto, você vai falar com a sobrancelha, você vai falar com o franzir do rosto. Não tem como com o dar de ombros, com o cruzar das pernas. Tudo isso é uma expressão, é uma forma de comunicação, que você transmite isso para a sua voz. E meu pai e minha mãe sempre foram comerciantes, primeiro da feira, tinha uma barraca na feira. Tanto é que minha mãe me levava, eu ficava numa caixa de tomate pequena. Aí depois meu pai parte para aventuras um pouco maiores, uma mercearia. E aí acabou tendo um restaurante em Santana, e ali teve um acidente, acabou falecendo quando eu tinha 12 anos e meu irmão tinha 10 dias. E aí as coisas foram ladeira abaixo. Então eu senti necessidade de, senti não, houve a necessidade de eu pagar tudo e ficar com a minha mãe e com o meu irmão, ter uma conta deles, né? Ou ajudá-la, né? E aí eu tinha que trabalhar, óbvio, tinha que se preocupar com isso. Mas eu sempre fui muito antenado, nesse meio tempo, mesmo no que meu pai vive, meu pai gostava muito de ouvir rádio, exatamente de ouvir as locuções, de ouvir os narradores esportivos, de ouvir os narradores noticiaristas. Tanto é que, poxa, o Homem à Lua, o incêndio do Andraus, eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha mais ou menos, foi no ano de 70, eu tinha mais ou menos uns 9 anos. Então tudo aquilo me chamava a atenção da forma como eles passavam aquilo. Porque o rádio, até hoje, tem essa mágica, né? De construir imagem, né? Você não tem ela, mas você tem que, através do que te relatam, você tem que construir a imagem. Então ele vai ter que te dar elementos para você construir essa imagem. E eu queria muito, Fábio, que eu não ia ser isso, né? Fazer isso. Quando eu entrei na Rádio Bandeirantes, eu fui apresentar a primeira vez um rádio jornal, um jornal, às 6 da tarde. Nervoso, extremamente nervoso, suando frio. Na hora que eu via aquele microfone e quem ia sentar do meu lado, aí eu suei mais frio ainda. Era o Ferreira Martins, né? Baita nome da comunicação, baita nome da publicidade, né? Uma das vozes, já naquela época, respeitadíssimas e mais diferentes do dia de hoje, né? Bom, muito bem. Então o jornal tinha lá a ficha técnica que era no final, né? Óbvio que no caminho eu errei várias vezes, né? Notícias e tudo mais. Fui nervoso demais, nervoso. Eu acho que eu nunca tinha ficado tão nervoso. Nem a primeira vez que eu pisei num estúdio de gravação, né? Muito bem. Aí tem a ficha técnica. A gente começa a detalhar quem participou dessa construção do jornal. E no final, as apresentações que caiu pra mim. Eu teria que falar. Apresentação, Nelson Gomes e Ferreira Martins. Me deu um branco. Do meu nome e do nome do Ferreira. Só isso. A quem eu venerava, um ícone do meu lado. E eu esqueci o nome dele, como esqueci o meu também. Quer dizer, eu fui coerente, né? E o Ferreira tomou a palavra e falou o nome de nós dois, né? Esse é um fato que acontece com a gente. Isso demonstra o quanto você sente que aquilo é importante pra você. E aquilo era muito importante pra mim. Eu tava me sentindo assim num reino. Eu só não queria ser o bobo da corte naquele momento, né? Mas quase fui. Mas eu queria fazer parte. E fiz parte. E faço parte até hoje, durante 30 anos. Então, esse é um detalhe que... A emoção, ela tem que fazer parte da comunicação. Senão, você não fala pro outro lado. Você ser frio, você se comunica com uma parte, mas não com o todo. Então, a emoção, ela é a razão da comunicação. A emoção, ela é a razão da comunicação. Como é que eu faço? É a razão da comunicação. Obrigado.